Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai acabar jogando o bebê Sonic para ser devorado para os tubarões. Fica no vídeo até o final pra ver essa história. Eu acho que eu avistei terra firme, Marujos! Yes! Terra firme! Sonic bebê? Por que você tá chorando, bebezinho? Por que meu pai me botou de castigo e é tudo o que eu passo? Toma! Não me pega, não me pega! Vou te pegar, volta aqui, pirralho! Nunca que você vai me achar! Nunca que você vai me achar! Será? Esconde, esconde! Aonde será que o bebê Sonic foi parar? É debaixo d'água! É jacuzzi! Ele falou onde ele tá! Ele tá dentro da jacuzzi! Vem cá, seu pechinho! Não, não, não! Me solta, lenha! Me solta! Eu não vou te soltar aqui! Eu vou te soltar só lá para os tubarões! Não! Cuidado pra não cair que eu tenho medo de tubarão! Seu nojinho! Agora é isso! Volta aqui, pechinha! Eu quero te ajudar, cara! Você fugir do castigo do seu pai! Eu também não gosto do Sonic que tá muito chato! Ah, então nós combinamos! Nós achamos que meu papai é chato! Pra isso, eu quero que você me leve muito num lugar alto pra eu saltar de paraquedas! Seu maior sonho é saltar de paraquedas? Sim! E eu não sei se você pode me ajudar a cumprir ele! Claro que eu posso! Eu já saltei de Esa Delta por quatro horas! Fui do Acre até o Rio de Janeiro! Nossa, você andou muito! Eu odeio lâmpadas! Tô quebrando todas! Para de ser vândalo! Isso é muito errado, bebezinho! Você tem que ver a educação! Agora a gente tá liberado! Nessa aqui é a loja! Fazer um monte de bagunça! Yeah! Ah, é verdade! O Lula foi eleito presidente do Brasil! Então vamos roubar as pessoas! Yes! Ninguém é de ninguém! Vamos começar! Vamos começar! E aí, rapaziada! Tudo é nosso! Tô afim agora de fazer uma coisa! Vai bem aqui no cantinho, tio Aranha! Bem aqui, ó! Deixa eu dar uma olhada! Aqui? Agora você vai tomar! Toma! 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 Cai! Iha! Caí! Você tá assim! Eu tenho no meu traje um barco! Pula aqui que eu vou te levar! Ah! Errou! Oxê! Ué, eu achei que ele tava caindo e ele parou! Eu caí! Tô todo bugado! Tô aqui atrás! Me pega! Eu tenho medo de tubarão! Você tem medo de tubarão e foi querendo me trolar! É, mas o que que uma coisa tem a ver com outra? Tem a ver que você tem que se ferrar e acabou, tá ok? Não, não! Tá ok, nada! Então vem, sobe aqui que eu vou te levar pra algum lugar decente! Deixa eu subir! Entra! Eu sou muito pequenininho, meus braços são pequenos! Tem nada a ver uma coisa com a outra! O tamanho do pad não interfere, seu lesado! Aqui, pronto! Mas eu tô tentando levar na... Não vai me dizer que vai acabar a cajolina! Não, tá com o tanque cheio! Hoje nós vamos fazer uma viagem até o fim do mapa do GTA! Será que a gente consegue? Não sei, só sei que eu tô jogando bombinhas festivas pra cima! Cuidado pra não explodir o nosso próprio barco! Elas são muito lindas, mas se eu segurar um pouco na mão e depois soltar... Não, não faz isso não, bebezinho! Que tal você parar aqui? Eu sou muito pestinha! Hã? Pera aí, parece que... Droga! Ai, a gente vai encontrar o monstro do mar? Eu tenho medo de monstro do mar, tio Aranha! Ferrou! Acabou a gasolina do nosso barco! Ai, eu já tô meio ficando... Meu pai, a gente tá meio encrencado e eu estou todo pra jogar... Você falou que tava cheio... Você falou que tava cheio, tio Aranha! Mas acabou mesmo assim, bebê Sonic! Você tem que tomar cuidado porque daqui a pouco vão aparecer tubarões aqui! Mas você que tem que tomar cuidado onde você compra gasolina! Essa gasolina aí é batizada! Eu comprei a gasolina no posto Shell! Ah, fica pegando isso na promoção, daí dá isso! Não, 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 pera aí! Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Mas era dia dos pais! Tem tubarão pulando no nosso barco! Ai, me ajuda! Tem tubarão pulando no barco! Sobe, sobe, sobe! Cuidado, cadê eles? Cuidado, papai tio Aranha! Não faz isso com eles, eles estão do bem! Tive uma ideia! Levanta e fica ali na beirinha, dá um peido na cara deles que eles saem! Pera aí, eles saem mesmo? Hum, hum, eu acho que saem, bebê! Eles estão muito perto da gente! Tem uma águia ali também! Eu odeio a águia! Toma! Eu vou... Ah! Ah! Eu caí, eu caí, eu caí! Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir! Você caiu? Sim, tá vendo no barco? Cuidado! Ai, tio Aranha! Meu Deus! São muitos tuba-tuba! Isso, agora eu vou soltar um pulo neles! Tuba-tuba-tuba-tuba! Toma! Toma, agora você vai cair no mar! Ah! Oh, não, tio Aranha, não me deixe aqui! Isso é pra você respeitar o castigo do seu pai, bebê Sonic! Ai, ai! Essa foi a melhor trollagem que eu já fiz! Hã? Ai, meu osso! Parece que eu estou recebendo uma ligação no meu smartphone! Do Sonic, o pai dele, deixa eu atender! Alô, oi Sonic! Aranha, cadê meu filho? Eu estou com um rastreador GPS e ele está falando que o meu bebê está no meio do mar! Seu filho já era, Sonic! Ele foi devorado por tubarões! Ah, vou te mandar a guarda costeira pra poder acabar com você! Não, Sonic! Será que ele mandou realmente a guarda costeira atrás de mim? Se ele tiver feito isso, eu vou ter que meter a fuga! Hã? A guarda costeira está vindo! Pare em nome da lei! Caracol, olha! Pare em nome da lei! Pare em nome da lei! Eu não vou parar! Pare! Ah, então eu vou ter que usar da força! Aqui é 13, rapaz! Não existe essa coisa de lei! Ai, meu Deus! Ah, peguei você! Peguei você! Quem? É a guarda costeira! Oi, eu sou da guarda costeira! E você está preso por fazer um crime! Ah, eu achei que estava liberado agora! Não, você não está liberado! Para ficar liberado, nós vamos fazer uma coisa aqui! Uau! Obrigado! Eu sempre fui apaixonado por essa garota! Obrigado! Você foi um bom aspirante! Você acabou com aquela peste daquele bebê Sonic! E ele era muito chato! Agora eu tenho que ir embora! Uau! Nossa! Essa parte do vídeo foi a parte mais cringe que eu já vi, pessoal! Mas parece que eu consegui o perdão dela! E eu acho que o bebê Sonic está muito bem de saúde ainda! Porque, apesar dele ter sido devorado, ele é um super-herói! E ele não vai morrer por causa disso, né, gente? Então, deixe seu joinha nesse vídeo super-divertido! Até a próxima brincadeira com o Homem-Aranha! Hã? Quem está naquele helicóptero ali? Ei, você aí do helicóptero! O que você está fazendo, seu maluco? Eu vou acabar com você, tia! Que isso, bebê Sonic? Eu sabia que você estava vivo! A guarda-cosquinha me salvou! Mas eu vou acabar com você! Toma, tia Aranha! Não, vou ter que correr! Tchau, gente! Tchau, gente!